O Watson é fã de carteirinha da sétima arte, mas hoje vamos trocar as câmeras por telas, pincéis e muita tinta. É isso aí. Aqui, as obras de arte tomam conta de Hollywood e transformam os sets de filmagem em verdadeiras galerias de arte. Preparado? Está acontecendo. Então se junte a essa visita guiada pela coleção do nosso Museu Cinematográfico. Chá, não. Em 2013, o diretor Tim Burton convocou Amy Adams para interpretar uma de suas artistas plásticas preferidas, Margaret Keane. Você está no ponto de sucesso não contou. Margaret teve uma vida conturbada, já que o seu marido fingia ser o verdadeiro pintor de seus quadros, sob o pretexto de que ninguém levaria uma artista mulher a sério nos anos 60. Por que você está mentindo? Com o tempo, as pinturas viraram febre e foram reproduzidas milhares de vezes em pôsteres e cartões. Foi então que Margaret abriu o jogo com o público e defendeu seu legado no tribunal. Eu pintei. Eu fiz. Cada um de nós. Cada grande olho. Eu. Os grandes olhos das pinturas são até hoje a marca registrada da artista e acabaram dando o título ao longa, que uniu a arte pintoresca de Tim Burton, a arte pintoresca de Margaret. Arrasaram. Eu acredito que você pode ver coisas nos olhos. Dos surreais olhos grandes, passamos ao surrealismo de Frida Kahlo. Eu sou Frida Kahlo. Eu sou pintora. Pintora, não pintora. A artista mexicana, que transformou a figura da mulher na América Latina na primeira metade do século XX, foi interpretada por Salma Hayek nas telonas. Isso me faz muito melhor. E suas visões revolucionárias sobre a política, a arte e o amor continuam influenciando mulheres e jovens do mundo inteiro. Somos fãs. Agora, não é só mostrando a vida de artistas plásticos que Hollywood mergulha nesse universo cheio de cores. Sim, claro. O longa A Dama Dourada, estrelado por Helen Mirren e Ryan Reynolds, conta a história de uma judia decidida a reaver um quadro de sua família, confiscado pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Tudo sobre as nossas pinturas que foram extrativas pelos nazistas. Até aí, tudo bem. Mas a pintura era nada mais, nada menos, que o retrato de Adele Blochbauer, um dos quadros mais famosos do mundo. A obra-prima do renomado pintor Gustav Klint estava sobre o poder da Áustria desde o seu roubo. Será que a personagem de Mirren conseguiu o seu quadro de volta? E aí, curtiu nossa exposição cinematográfica? Então, continue ligado no Watson, onde a vanguarda de todas as artes espera por você. E aí, curtiu nossa exposição E aí, curtiu nossa exposição?